levei na zoonose ela tá com as patinhas sangrando isso é perigoso que passa e vai vir é mas fez tudo pra você minha velhinha eu te resgatei ele arranha você é velhinha eu fiz tudo pra você eu comprei a melhor faixê tá obrigado comprei a ração sem corante comprei seu remedinho é assim eu não sei mais o que fazer não sei não sei mesmo eu tô muito triste tô muito triste que eu não consegui te ajudar eu tô muito triste que eu não consegui te ajudar você vai ser a melhor coisa você vai ser a melhor coisa